Olá, sejam bem-vindos nessa aula onde você vai aprender a configurar a iluminação no V-Ray, especificadamente a iluminação do tipo artificial, ou seja, aquela iluminação que ilumina os ambientes internos através das luminárias, tá? Diferente da iluminação do sol, que é uma outra configuração que a gente mexe aqui no V-Ray. Dentro do V-Ray nós temos a relação de configurações artificiais e nessa aula aprenderemos sobre a OmniLight. Ela se encontra aqui nessa barra do V-Ray Lights. Clicando nela, nós teremos aqui esse pontinho roxo do nosso mouse, tá? Vou clicar aqui na nossa cena. Então observe que saiu essa coisinha esquisita aqui na nossa cena. Eu vou colocar aqui nossa renderização em tempo real só para poder você ir acompanhando exatamente os efeitos dela. Aqui está o nosso render, eu vou clicar nesse ícone aqui para travar o render, tá? Ou seja, eu posso mexer aqui na cena à vontade que a renderização se manterá fixa. E aparentemente nada aconteceu na nossa cena, tá? Então para mexer nas configurações dessa luz, a gente vem aqui nesse A7 Editor e você tem que clicar nesse painel aqui da lâmpada para ver a relação das luzes. Ao inserir essa luz, vai aparecer aqui V-Ray OmniLight. Em seguida você clica nessa setinha para abrir o painel de configurações dela. A primeira configuração que a gente precisa mexer nesse momento é a intensidade para poder a gente conseguir enxergá-la aqui na cena, tá? Então eu vou colocar aqui a intensidade de 5.000. Olha só, a gente já consegue ver alguma coisinha acontecendo. Então nessa primeira opção a gente tem o Enabled, que é para habilitar ou desabilitar a luz. Na segunda opção nós temos a cor, que eu posso colocar uma corzinha mais quente no ambiente se eu quiser, ou uma cor até mais colorida se eu quiser também, ó. Que louco. Vou colocar aqui novamente a cor mais quente. Show! E você nota que ela aqui é um pontinho. Vou apertar a letra S do Scale e vou até ampliar ela aqui um pouco, só para você enxergar melhor. E se a gente mexe ela aqui dentro do ambiente, você vê que é literalmente um pontinho. Tá, como é que eu posso usar ela no meu 3D aqui agora, Aina? Bem, uma das formas que eu acho muito interessante você usá-la é através de um pendente vazado. Olha como é que fica o efeito dela. Vou pegar aqui nossa Omni Light. A Aina quer dizer então que a Omni Light só serve para esse tipo de iluminação? Não. Aqui está um dos exemplos que eu estou recomendando você usar. Botei aqui dentro, veja que ela ficou cortada aqui pela lupa da própria lâmpada. Então vou puxar ela um pouquinho para baixo. Pronto! Olha só o efeito que bacana fica. Você colocar um pendente assim vazado, estiloso, você coloca esse tipo de iluminação, ele dá essas sombras muito bonitas. Vou aumentar aqui a intensidade dela para 10 e olha só que legal. Vou aumentar agora para 50 mil. Ó, show de bola. Agora acho que inclusive ficou bem forte. Então só para poder a gente ver. Nosso tipo de renderização aqui está em tempo real. Eu vou dar um stop. Venho aqui nessa engrenagem. Desabilito essa opção e essa opção. E agora vou renderizar de forma normal aqui para poder a gente ver como é que ficou o resultado. Olha só que bacana o resultado que deu. Então agora eu vou vir aqui nesse Hzinho aqui, tá vendo? E vou clicar aqui nesse disquete para salvar essa imagem aqui no nosso histórico. E em seguida eu vou agora te dizer uma outra configuração dessa luz que é muito interessante. Abrindo novamente esse painel aqui das luzes, vindo aqui na OmniLight, vamos ver aqui nas opções. Está vendo essa opção aqui chamada Shadows Radius? Pois é, eu vou aumentar esse valor aqui para 3. E vou renderizar novamente só para você ver o que vai acontecer. Achei que ficou muito forte. Vou diminuir esse valor pela metade. 1,5. E vou renderizar novamente. Aqui está o resultado. Olha que bonito que ficou a iluminação. Olha a diferença de um para o outro. Você consegue notar o que fez esse Shadows Radius? Simplesmente ele deixou mais suave as sombras aqui da iluminação, trazendo esse realismo que fica muito bacana. Então essa é a OmniLight, uma das luzes aqui do V-Ray. Aqui nos painéis, as configurações delas são muito parecidas com as anteriores, como já mostrei para você. E o efeito especial, que eu acho bom, legal, você ficar ligado, é justamente sobre essa Shadows Radius nessa situação que ficou muito bonita, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.